E pra você, não vou falar com isso. Vamos, vamos. Chegaram as formas de trabalho de patatão. Calmas coisas, mesmo prazer. Para pés muito ressecados, ásperos e com calosidade, a Paruel desenvolveu um inferno anti-ressecamento. Um poderoso creme preparador para tratamento no município dos pés. Homens e mulheres que usaram o produto, a prova, resultados visíveis em até 10 dias. Um ciclo ou prova. Feira do Empreendedor, Sebrae São Paulo. De 18 a 21 de fevereiro, mais de 400 expositores, milhares de oportunidades e 6 lojas no modelo com as melhores práticas de gestão. Inscreva-se já. Quer empreender? Não tem segredo, tem que sebrar. A renovação é um dos motores mais potentes e econômicos que traz a tecnologia das pistas para as ruas. Motores que merecem um test drive especial. Faça uma posicionária e teste um remoto. Você pode ser sorteado para fazer outro test drive em um grão de corrida. Na França. Aproveite também. A transporte este é melhor que se usar. Com o gato, mais 36 parcelas, jogue 5,9 mil a 100 mil. Gato, por menos de um saco de pipoca por dia. Você tem mais de 800 pessoas trabalhando para você. Experimente por 7 dias grátis. Gato, a gente trabalha feliz sem trabalho. Pronto para o maior festival pré-carnaval do Brasil. Está chegando o carnaval. Dois dias com o Pedra do Pop, Band, Axé, Sertadeiro e Eletrônico. E as divisões tem Matheus, Cauã, Alok e Banda Eva. Com participação especial na Anitta. No dia de T-9, o show fica por conta de Bruninho e Dami. Durvaldete, Cérez, Cristiano e muito mais. Este ano, o festival será no Taringé. No estado de Bruninho e Dami. 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 O que é isso? 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 O que é isso?